Fala aí pessoas aqui, é o Geocraft e hoje eu estou mostrando outro vídeo aqui no canal do PaisLigal Oi Galatas, eu estou trazendo um tutorial de como baixar modpacks Que é uma coisa que não é muita pessoa que sabe Alguns falam que é muito complicado Eu não vou ensinar do jeito manual, a gente não vai baixar no Minecraft A gente vai pegar um launcher específico Que eu vou estar deixando o link para você baixar aí na descrição E você precisa ter um Minecraft original Quando você baixar e jogar na sua área de trabalho Você não vai ter que fazer mais nada com ele, eu vou deixar aqui e pronto Galera, ele vai ser diferente Porque ele não baixa mod, ele baixa modpack Então se vocês quiserem sua mod As vezes tem gente que Quando posta modpack aqui nele Posta só um mod Mas eu recomendo que vocês procurem direto pelo modpack Ok, vamos começar A primeira coisa que você faz É baixar o Technic Launcher E jogar na sua área de trabalho Não precisa fazer mais nada Não precisa extrair Não precisa abrir com Não precisa criar atalho Não precisa fazer nada com ele Deixar quieto Agora vamos abrir aqui Vamos esperar que abrir Galera abriu Aí ele vai ter que carregar aqui Eu abri Acabei abrindo dois Mas se abri dois Eu fecho Pode deixar Aí você vai O símbolo dele quando está carregando é esse Lembrando que não vai estar no seu Minecraft Ele vai estar Esse daqui é um launcher Tanto que o nome é Technic Launcher Aí você vai ter que esperar abrir Aqui demora um pouquinho Aqui Uh, já abriu Aqui Aí a gente tem que logar com a nossa conta do Minecraft Espera Vou fechar uma Porque eu acabei abrindo duas Olha aí você loga Com o seu e-mail Coloca aqui seu e-mail E coloca depois embaixo Sua senha A gente loga E quando você logar Fecha aqui E quando você logar Vai aparecer isso daqui É Aqui também vai dar algumas dicas de modpack Que foram muito baixados Mas Aqui galera Eu vou E aqui Eu baixei já Só três Esse daqui Eu só recomendo Que são É Mods oficiais Do Do Technic Launcher O Attack of BT Mas eles estão offline Mas tá tudo bem Eu vou entrar no Story Life Pack Porque ele demora menos Pra carregar Eu voltei Aí Vocês podem ver Ah mas é um Minecraft normal Não não galera Vocês vão aqui Clicam em mod Vocês vão ver todos os mods Aqui Statue Seis minimap Reformance Fluture Morp 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 Aqui galera Eu tava abrindo os luck blocks Aqui Eu tenho um Husky Husky olha pra mim Oi Husky Husky Mas Deixa eu Mostrar pra vocês Agora eu tenho mod Aqui é o Iron Chest Crystal Chest Dirt Chest Eu vou ver essa Dirt Chest O tamanho dela Uou Who uses You Dirt Chest Pra mim Bem-vindo a seu Sua Seu Sua Dirt Chest 9000 Nós queremos que você goste Desses grandes Feliz anos De guardar Sua Sua Terra Sem fazer nada Com ela Será da última Espera aí Deixa eu Desabordar Só tem um slot Uau Nossa Olha Em relação Essa Essa Não A evolução Da Da vida Será que tem ela Dupla? Não Gente Mas Essa daqui É a evolução Olha Vamos comparar Aqui A de terra Um slot Ok Agora A mais forte Posso Amor Dio É Eu Chamo De Ops Que isso Dá pra guardar A base do inventário Aí dentro Ok Deixa eu Ver aqui Tem a Showcase Pra fazer Mote Showcase A gente coloca Aqui Alguns itens A gente coloca Showcase Mas Showcase Que Mas Deixa eu pegar Aqui uma espada Vamos pegar Essa Tira Showcase Da Showcase Não entendi Fecha Como que eu fecho Isso Como que eu faço Tá Eu não entendi A usagem Disso Né Mas Aqui Um dos meus mods Favoritos Legal Tá Mas Essa daqui É Um dos meus mods Preferidos Que é O Só que Vamos Aqui Pera Vamos aumentar Aqui Ó Gostei A Néia Não continua Tocando A música Não Nossa No Go Lá Embaixo Vamos ver Essa Vai Consegui montar A Néia Tá Vamos ver Outra Não foi Lindo Vamos ver Aqui Gente Dino Dino Vamos ver Dino Ó Dino 2 Acho que Esse é só O Dino mesmo 2 de novo É Esse aqui é bom Eu amo Isso Amo Isso Eu tô No Pterodatino Vou descer Ok É muito legal Isso Olha Galera É Aqui Também Tem More Plays Mod Com Vocês Aqui A gente Pode Virar Várias Coisas E Esse Mod É Muito Legal Mas Tomara Que Cês Tenham Gostado Do Vídeo Deixe Seu Like Seu Favorito Se Inscreva E Se Inscreva Hoje E Se Torne Um Playador Tchau Tchau Tchau